Estou tentando eu sei, eu não quero sentir, na verdade, de amor, dentro do que vivi, estou deixando o céu. Estou tentando eu sei, eu não quero sentir, na verdade, de amor, dentro do que vivi, estou deixando o céu. Estou tentando eu sei, eu não quero sentir, na verdade, de amor, dentro do que vivi, estou deixando o céu. Estou tentando eu sei, eu não quero sentir, na verdade, de amor, dentro do que vivi, estou deixando o céu. Estou tentando eu sei, eu não quero sentir, na verdade, de amor, dentro do que vivi, estou deixando o céu.